Aqui a Maria Adélia pergunta, posso então diluir o dispor em 3.3 ml? Pode, Maria Adélia, não vai mudar a vida, sabe por quê? Vamos pensar o seguinte, você aspirou na sua seringa 3.3 para o dispor de 500, tá? Para o dispor de 500. Então, no dispor de 500, você teria que colocar 3.4, mas você aspirou 3.3. Dentro da sua agulha e da ponta do canhão da sua seringa, entre o canhão da agulha e o canhão da seringa, ali a lipe, você tem ali mais 0.2, 0.3, tem algum zero, alguma coisa ali dentro. Então, no fim das contas, diluindo em 3.4, 3.5, não tem como ser totalmente preciso. Então, pouca diferença faz esse 0. alguma coisinha que vai estar a mais ou a menos, tá? Tchau, tchau.